A CIDADE NO BRASIL Fez uma entrega de presentes aí, vamos embora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim entregar os presentes, porque no dia 12 eu não vou poder estar aqui no Brasil, então já vim dar um montão de presente para todas as crianças ter o bonequinho do Gulliver. Eu fico feliz pelo carinho, acho que até de pequenos, 3, 4 anos, e são pessoas que não têm maldade no coração, isso que me deixa mais feliz ainda. Então eu venho aqui com o maior prazer, com muito carinho, entregar os presentes. Uma mensagem para as crianças nesse dia 12? Que acreditem nos seus sonhos, que vá em busca deles, que lute sempre e acredite em Deus. Obrigado! Obrigado!